Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Pará, município de Ourilândia do Norte. Área total 5.464 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Convocação espetacular para a pecuária. Área aberta em pastagens com diversas divisões de pasto. Atualmente, a fazenda conta com 2.400 cabeças de gado, entre bois, vacas e bezerros. Área com aproveitamento para agricultura pequena parte. Altitude 280 metros. Topografia plana, semiplana e ondulada, porém toda mecanizável. Teor de argila de 25% a 40%. Tipo de solo, terra amarela, terra vermelha e pequena parte com cascalinho, chumbinho. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes e rio com potencial para projeto de irrigação. Logística apenas 4km da sede do município, muito próximo do asfalto. Tem feitorias, casa-sede, energia elétrica, rural, completíssimo, caixa d'água e cercas em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 9.150. Preço total, R$ 50 milhões. Condições de pagamento. Entrada e o saldo a combinar com um bom prazo. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.